Uh-uh-uh-uh-eh Miss Dalist, no Vite Oh yeah, oh yeah Neste jogo entre em sinução Mas olha meu camba, tu tens razão Não iria pra entregar o coração Parece que o cupido acertou Enchei-o Não tive jeito Ela abandu e acerto E agora eu tô perdido Conta o tempo e o espaço, não sei o que sinto por ela Já não sei o que eu realmente sinto por ela Mas será que é love? E sou amor? Mas será que é love? E sou amor? E será que é love? E sou amor? Me fala, 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 isso é amor Me fala, me fala, me fala, me fala, me fala Este jogo apostece no céu, mas olha meu cá, bato de razão Não era pra entregar o coração, mas é que o cupido acertou Tu cupido é cheio, não teve jeito, ela batia certo E agora tu perdido o tempo e o espaço, não sei o que sinto por ela Já não sei o que eu te aumento, eu te sinto por ela E aí será que é louco? 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 E aí será que é louco Me fala, me fala, me fala, me fala, me fala, isso é amor Me fala, me fala, me fala, me fala, yeah Será, será, será